Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates Tudo pra você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Grande Adalto, Grande Edgar, Grande Aliança Muito bom ouvir o hino do Alabama no último Loucos Olha, eu também adorei, viu? Eu ia te falar isso, adorei, Júnior Foi o Sérgio Miller que mandou, esqueci de falar Gostei do Alabama Muito legal a música Adorei, nossa, adorei, tudo a ver Ele aproveita pra sugerir a música Why Does It Hurt When I Pee Que segue a anexada do disco do Joe's Garage do Frank Zappa Olha o Frank Zappa aí Acho que o Edgar vai gostar Por isso se refere ao porra louca nos comentários É verdade É verdade, eu brinco muito com todo cara que guia muito de pé Com o volante aqui no peito Eu gosto de chamar de banco Frank Zappa Tá explicado Por causa do volante no peito É verdade, eu tinha um tiozinho Quando eu morava lá em Moema Tinha um tiozinho A gente dividia a garagem do prédio E tem aquelas vagas duplas Então você tem que deixar a chave E claro, como eu chegava sempre de madrugada O tiozinho já tava dormindo Tinha que deixar meu carro atrás Um dia O carro dele, acho que sei lá o que aconteceu O carro dele tava atrás Júnior, eu não entrei no banco Sério? Não, não entrei E eu não tinha barriga naquela época Eu não Entalou Sabe quando tem tala entre o volante e o encosto? Isso aqui é impossível Parece os caras da Nascar Mas é verdade Impressionante E aí E essa brincadeira começou há muito tempo atrás Eu e o Emerson A gente brincava muito Lá no Parque Jirubatuba Na fabricante onde a gente fazia volante Super V Máquina de lavar Máquina de costura Fazia tudo na roda Fazia tudo Volante de Fórmula 1 Era um volante lindo É... Volante muito bacana Todo... Todo... Volante de couro Com o emblema no centro Fórmula 1 Era muito bacana o volante E a gente, às vezes Ou saia pra almoçar Ali perto do Parque Jirubatuba Ou então tinha que ir em algum lugar de São Paulo A gente voltava sempre pela Avenida Santo Amaro, né? Ah E a gente voltava muito Analisando os caras na rua Como um guia Como outro guia Então começou essa coisa de Frank Zappa Naquela história E foi E tem coisas que ficam Não tem jeito Fica mesmo E aí pegou E até hoje Quando eu vejo um cara muito Por isso que às vezes Quando corta pra cabine da Nascar Você vê que eu brinco Puta Frank Zappa O volante no peito Mas é o jeito que eles Sabe E é o jeito que o cara gosta de guiar Porque a gente se acostumou A com esse negócio de braço esticado E aí não consegue Se o volante vier um pouco mais pra cá Você já estranha Quer dizer Nem tanto esticado Nem tanto aqui É lógico É pra você ter força Pra poder esterçar Porque caroturismo é mais pesado Mas foi uma gozação Que começou há muito tempo E tem coisas que não adianta Tem coisas que ficam mesmo, Júnior Não adianta Passa 200 anos Fica É, né? Bom Aí ele fala o seguinte Será que as provas em Interlagos Se as provas em Interlagos Fossem no sentido horário A curva do café seria menos perigosa? Uma inversão criaria perigo em outro lugar? De cara eu vejo problema na atual entrada dos boxes Que viraria uma saída suicida Mas isso nos autódromos atuais Está virando moda, né? É É A FIA não chama a atenção do Tio É Você vê O que você acha de se inverter esse Interlagos, Edgar? Não Já foi pensado isso Várias vezes já pensaram isso Inclusive eu tenho um projeto Que o próprio Galo Que sempre foi o organizador do MotoGP aqui no Brasil Esse projeto está na fim Pra que o MotoGP voltasse pra Interlagos Eu inclusive mostrei num programa na falecida Que eu entrevistei o Galo É Tem O pessoal que fuça Que gosta de fuçar Se entrar lá no site da falecida Da Reis TV Tá num roda de boxe Tem um monte de roda de boxe Tá num deles Com o Acer Galo E eu mostrei isso inclusive no programa seguinte Até mostrei num outro programa Pra que alguns pilotos analisassem também Com a pista ao contrário Seriam feitas apenas duas modificações na pista Inclusive no final do Berger Quando você sobe o S do Senna Antecipar ele um pouquinho Pra ter um pouco dela de escape ali Porque senão você vai Você chega muito rápido Muito veloz E ali vai ficar um paredão na sua frente É verdade É verdade Então anteciparia Ele faria uma perna Pra quando você quisesse usar O circuito invertido Ela 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 seria antecipada Pra você ter Ganhar ali uma área de freada maior E teria uma chiquene Naquele ponto ali Logo depois da Da saída dos boxes Que hoje é a entrada Entendeu? Ah, teria uma chiquene ali Teria uma chiquene ali Isso E só essa inversão seria feita Porque o resto Na junção Quando você faz o café E o café morreria Porque com a chiquene já matou Aí você desceria Pra entrar na junção Tá certo? Seria uma curva muito veloz Mas não tem problema Porque se você perder a freada lá Você vai reto e volta Porque você vai reto em direção a 4 E a curva 3 Lá embaixo Bom, você já andou ao contrário Lá com o chefe, né? Nossa Perdi a conta De Alde Não Com o chefe Sem o chefe Eu vivia andando ao contrário É muito mais gostoso Ah, mas é muito mais gostoso É Muito mais E com o chefe de Alde Você imagina então O que que virou aqui E ainda mais ele envenenado Porque eu falei que as BMW Andava mais que os Alde Ah Então eu falei Então me mostra Ué Ué, mostra Quero ver se anda Bom Então, Júnior É Não seria ruim, não O problema são São os aspones Que existem aqui Ah, mas isso aí E não vaza Não vai Não, não, não Os caras tem o rabo preso Os caras tem os compromissos Os Valdão Esquece, Os Valdão Esquece As ideias são muito boas Só pela minha mão Passaram três projetos Quando eu era Administrador Quer dizer Já começou errado Quando fizeram o que fizeram E não deixaram as opções Para a gente voltar Até a pista antiga Por imposição Por imposição de meia Por imposição de dois mortos de fome Que queriam usar a reta da dois para três Para fazer arquibancada Porque aquilo só pode ser um morto de fome Não tem outra qualificação Bateu o pé e conseguiu Porque Imagina Então E os caras Acreditaram naquele Papai Noel E não deixaram uma opção Para você Tá bom Acabou a Fórmula 1 Então Hoje vai ter uma corrida de estoque Olha Podemos fazer no circuito 1 Lógico Não, não Da 1 já foi feita no 1 Vamos fazer no circuito 2 Não, mas Não, deixa no circuito 2 Para o final do ano Faz no 3 Pronto Teríamos essas opções Mas não Fizeram Num Assim Num Último que chega a mulher do padre Que mudaram tudo E nem era o projeto original E nem inventaram na hora H O S do Sena ali Porque o S do Sena Ele teria esse nome Mas ele seria Não seria o S Seria a curva do Sena Ele saia da 1 E um pouco mais para frente E aí virava E descia E emendava na reta oposta E usava toda aquela área antiga da 2 Para a área de escape Se o cara perde a freada Ele vai lá na 2 e volta E desce Lógico E esse era o traçado original E em cima da hora mudaram Aí foi criado o S do Sena Então Oswaldo Para cá Olha Eu já acho até Que Interlagos Está sobrevivendo demais Porque a pressão hoje Do mercado imobiliário É monstruosa Em cima daquilo Enfim Que Deus dê saúde Ainda para viver aquilo Por mais uns anos Eu já não tenho mais nem Para mim aquilo lá Já já voa Todo caso Mas agora que vem o lance Vamos ver se ligaram É bom de memória Um pouco depois Em 2001 Convidei o grande mestre Edgar Para participar do programa Papo Intimista Na época da faculdade de jornalismo E realizei Meu sonho de conhecer O grande Edgar Ele manda uma foto Olha Edgar Ainda com Uma quantidade boa De cabelo É Então faz muitos anos Isso 2001 É tantos anos assim Mas cai da noite Podia também É só É É que nem a barriga Ela enche Ela enche O cabelo cai Você pensa que é brincadeira É Você pensa que é brincadeira Você vê Júnior Os caras estão pegando No pé da gente Porque a gente esquece As coisas Né Agora Sentiu Começou uma pegaçãozinha De pé Júnior Espera Hoje eu falei Meu filho Todo mundo fica velho É E tem um pouquinho de paciência Que já já Nós se encontra Viu Júnior Porque outro dia Eu tava assistindo Eu gosto de fuçar Mas velha De vez em quando E eu vi uma entrevista Do Jô Com um cara Que eu respeito demais Depois que conheci o cara Fiquei mais fã dele Já era antes de conhecer Depois que conheci A cabeça do cara O cara é de outro planeta Né Chama-se Arnaldo Jabô Pô E Só Aí Tem uma entrevista Do Jô Com Com o Jabô Ele ficou muito tempo Afastado Aí ele voltou A fazer o filme Aí o Jô levou No programa Aí lá pelas tantas O Jô Pois é Arnaldo Mas Como é que foi isso De você voltar Não Eu precisava Porque Veja bem Tive que sair Aí Cinema não dá certo Dá muito trabalho Não compensa Eu precisava Foi uma experiência legal E eu Me afastei um pouquinho Mas voltei Aí o Jô Rapaz Você sabe Que eu esqueci Que pergunta Eu ia fazer Pra você O Jabô O Jô Tá rindo Ele falou Não tô rindo Porque eu também Esqueci o que Eu ia responder Aí eu lembrei De você Sensacional Então agora Quando a gente Esquecer Eu também Vou esquecer E eu tô sentindo Os caras pegando Um pouquinho No pé Não te incomode Vai chegar A hora dele Vai chegar A hora dele Tem aí Como é o nome Daquele remédio Aí a mulherzinha Vai lá socorrer Eu falei isso Para os meus filhos Falei ó Você fica Porque todo mundo Fica velho Vocês vão ficar também Então E a memória Acaba antes É Eu só É E não adianta Comer caixa de fósforo Não E não resolve Quando esquece Depois de 10 minutos Até lembra Eu de madrugada Tenho aqueles De repente Acordo Lembro de tudo Eu também Tá certo Até 10 e 47 A hora que eu nasci Eu lembro Só que de manhã Não sei o café Que eu tomei no café Ai que ótimo Bom E ele continuou Depois Depois descobri Que o Edgar Fazia um programa De aviação Chamado Programa Voar Para o meu delírio Pois aprendi A gostar de aviação Através Do meu falecido E saudoso pai O programa Era sensacional E o Edgar Acompanhava O trabalho Dos comandantes Diretamente Do jump seat Isso mesmo Isso mesmo Jump seat Aquele banquinho Que tem Logo atrás Do primeiro oficial E do comandante Fica no meio Bem na frente Dos rádios Ali do 37 Legal né Você sabe que Eu nunca tive medo De avião Edgar É mesmo Uma historinha aqui Que eu nunca te contei Também Nunca tive Eu sempre gostei Muito de avião Nunca tive medo De avião Mas meu tio Eu tenho um tio Que morre de medo De avião É mesmo Morre de medo De avião Não viaja Não viajava Para lugar nenhum Por causa disso Não conhecia Outros países Nada Eu enchi tanto Saco dele Para a gente ir para o Rio Uma vez Ele falou Vamos para o Rio É só meia hora Quarenta minutos Vamos nós dois juntos Lá E morava O melhor amigo dele Morava lá no Rio Eu tive dois anos Tinha no saco dele E ele falou Vamos Bom realmente Você já foi com alguém Em avião Que é apavorado O que? Pô Pro Rio é curtinho Eu já fui com gente Para Paris Le Bourget O cara sentado Olhando para a janela Desde Guarulhos Meu Edgar O cara sentou Ficou olhando na janela Quando ele falou Para mim Olha lá Aparecem formiguinhas Eu olhei e falei São formiguinhas Que nós estamos no chão E o cara foi nesta posição Até Até E te digo mais Que Paris Le Bourget Eu estou delirando Paris Paris Charles Não Paris Orly Não foi nem Charles de Gaulle Paris Orly De balde 707 ainda Tá bom? Vai vendo Imagina um terror E uma vez Júnior Antigamente Aquela coisa Você tinha que ir de eletro Aqui Para pegar o avião No Rio No Galeão Isso Pegava o eletro aqui E aí lá fazia uma baldeação Era um parco Já fui de eletro Isso Era um Eletro tinha dois sofás Lembra? Atrás Era uma delícia O lugar da chacrinha No eletro Era lá atrás E aí Pô Grandes mesas redondas Lá atrás No eletro Grande Uma canalhada Todo mundo Fumando e bebendo Exatamente Todo mundo bebe Aqui Você sabe que uma vez Quando nós entramos No 707 Sentou um senhor Muito Sabe Muito Uma pessoa assim Desagradável Eu falei Pô Eu vou ter que aguentar Esse cara de A gente Não vai dar certo A minha salvação Era o livro Que depois eu descobri Que eu estava lendo Robert G. Serling Só o piloto Não morreu Nossa senhora Quando eu puxei o livro Eu fui olhar Ele leu a capa O que era medo Virou Você já imagina o que Deixa quieto Isso vai pro livro Deixa quieto Deixa eu contar a história Aí chegamos Aqui no aeroporto Meu tio Completamente apavorado O rosto dele Estava desfigurado Antes de entrar no avião Eu quase falei Vamos desistir Eu falei Ele vai ter um troço Dentro do avião No fim Com muita coragem Entrou no avião Eu também Não sei o que Pô Dei a mão pra ele Fiquei de mão dada Suando Quem via Pensava que era Dois namorados Dei a mão pra ele Sabe quando você fica com dó De uma pessoa Que você vê que a pessoa Está completamente apavorada É horrível E aí fomos Nem sei como fomos Chegamos lá Na hora de voltar Ele estava apavorado Igual Não tinha melhorado em nada O medo dele E você não sabe o que é pior A gente estava sentado No avião Ali Antes de decolar De repente Vem no No alto falante Se Adalto E César Estavam no avião Que o comandante Queria falar com a gente Falei Nossa Que será isso E fomos lá Na cabine Na cabine Isso O avião parado No chão ainda Aí chegou lá Não É porque Esse amigo do meu tio Lá do Rio Era amigo do comandante Ou Sei lá De quem Sim E o cara Convidou a gente O nós dois Para decolarmos Da cabine Lá do Santos Dumont Lá do Santos Dumont Com pão de açúcar Na frente Isso É muito legal Puta como você manja Bom Já imagina Quer que eu te canto A decolagem Eu fiquei todo feliz Da vida Não sei o que Vamos Vamos Você sentei Nesse banquinho Não sei se é Nesse banquinho Jump seat Sei lá Que banquinho Que é Não Tem um atrás O jump seat É o do meio Você abre Ele fica bem no meio Você fica sentado O comandante Fica na tua esquerda E o primeiro oficial Na tua direita Você fica bem no meio O painel Fica todo na tua cara Aí você vai descendo Aqui tem as manetes Tem os rádios Nesse que eu sentei Tem o compensador E aí a esquerda Tem a poltrona Que fica exatamente Atrás do comandante E a direita Tem uma que fica Atrás do primeiro oficial Isso Aí nessa Eu sentei o meu tio Nessa sentei o meu tio E eu sentei O jump seat Bom O avião foi devagarinho Até lá Cabeceira Aí Vamos decolar Não sei o que E acelerou Pra decolar Quando o cara Levantou o bico Eu falei assim Já? Porque pra mim Eu não tava Trinta por hora Edgar Quando o cara Levantou o bico Eu falei Fudeu Não vai sair do chão O cara errou Tá muito devagar Eu pensei Pô O avião decolou E o avião decolou Em direção Ao pão de açúcar Sai um pouquinho Depois sai pra esquerda Isso O avião Parecia Tá fazendo Uma força Descomunal E o cara Faz um curvão Pra esquerda Com o avião Levantando Em seguida Aí começa a virar Pra direita Nossa Ele só livra A montanha Depois já vira Pra direita Pra contornar Bom Resultado Quem ficou com medo Fui eu É mesmo Pô Eu fiquei com medo Cara Hoje não é que eu tenho medo Eu vou de novo Eu vou de aviado De avião Mas pô Antes eu curtia Agora eu vou preocupado Mas devia ser ao contrário E agora você sabe como é Então Mas é uma coisa Eu não sei Uma coisa instintiva Eu não sei o que que acontece Eu sei que meu Quando o cara tirou O bico do chão Eu falei Fudeu Não vai levantar Não Precisamos fazer uns Pontes aéreas juntos Aí que eu tiro esse medo De você Nossa Bom Foi muito tranquilo Uma história é essa É Mas muito tranquilo É que naturalmente Faltou uma explicação Do porquê Que a coisa é assim Entendeu Que tipo de saída Ele ia fazer Como é que ele ia pegar Uma morra Vinha sair pra esquerda Depois ele ia fazer Um contorno Aí ia te chamar atenção Pra aquela bonita Maravilhosa Porque aí tem Flamengo Botafogo Tudo ali embaixo Ele contou na direita Pra poder interceptar A radial De Maricá Pra poder vir pra São Paulo Ia passar por Santa Cruz É uma beleza aquilo ali Se ele tivesse feito Se ele tivesse preenchido Um pouquinho mais Você ia Ia tá gostando Mas sentou você ali Não falou nada Ali você é tudo grego Né Não Fora que uma hora Como você tocou Cheio de alarme Lógico Alarme normal Comecei a fazer Sinal da Cruz Falei já era E seu tio Meu tio ficou lá Não tava nem branco mais Tava transparente É eu imagino Não emitiu um som Quando você não conhece É doido Quando você não conhece É difícil E ainda bem Que não foi um voo Com turbulência Não foi Graças a Deus Se pega aquelas frentes Entrando ali em cima De Ubatuba Titio vai ver O que é bom pra tosse Não Porque a turbulência Ela tem assim Ela tem algumas conotações Tem a turbulência Com a tripulação Tranquilamente Indo guardar o carrinho E a aeromoça Ainda vem olhando Se tá todo mundo em cima Essa é a turbulência De intensidade média Tá certo Aí quando faz Plim Ela sai correndo E guarda o carrinho E nem volta Vai pular só Quando larga o carrinho E se amarra Aí segura Que vai voar Carrinho pra todo lado Viu Aqui é difícil Depende da intensidade Não Mas aqui Aqui não tem turbulência Braba assim Tem mais Quando você vem do sul Aí é complicado Nossa Em cima de carrasco No Uruguai Então A cueca sai pela meia Opa Opa Quando pega aquelas De 30G Que o dedão Não consegue encavalar O sobre dedinho do pé Deus do céu Não Não faz ideia O Cássio Zuijéber Zuijéber Acho que Não sei como é que fala Com frade Inveterado Ele diz que é Falamos muito Sobre essa história De patrocínio Aqui e ali Que fulano Levou uma grana Para a equipe Que ciclano Não leva grana Etc Essa história Me deixa curioso Em uma coisa E gostaria Que o Edgar Me clareasse Dizemos Abre aspas O piloto Tem que sair atrás De patrocínio O piloto Está faltando Com não sei quem Está contando Com não sei quem Para conseguir patrocínio Etc Pergunto Como funciona Esta coisa De buscar patrocínio O cara vai visitando Empresas que ele acha Que seriam bons patrocínios Com quem ele fala Com o presidente Gerente de marketing Diretor Sendo todas equipes Estrangeiras Como são feitas As remessas de grana Para tal O governo deve comer Algum não Como o piloto Escolhe as empresas Pelas páginas amarelas Valeu pelas dicas E esclarecimentos Cassião Esses últimos itens Eu vou sair Pela direita Não repare Remessa Lavagem E etc Estou fora Não tenho a melhor ideia No meu tempo Isso faz tempo No meu tempo Eu tinha até Um paletó De pedir patrocínio Um paletó De veludo Tinha um paletó Quando eu pux Eu ia pedir patrocínio Era um paletó De veludo Com aquele negócio No cotovelo Aqui Não tinha aquele protetor Aqui no cotovelo Era trashic Nossa Era trashic E E Hoje A maioria dos pilotos É assim Eles tem um book Existem os contatos Eles A maioria dos pilotos Tem seus escritórios A não ser quando é coisa pessoal Normalmente É claro que se você puder Chegar lá em cima Acelera Que se você for Pelos caminhos Normais Você corre um grande risco De tomar uma gaveta Você não O seu projeto É lógico Lógico Então em função Já de você ter Uma certa projeção Se você já é conhecido Você tem como Encurtar esses caminhos Porque sempre tem O cara que conhece O cara Que é amigo do cara É E pelo cara Que conhece o cara Que é o amigo do cara Você chega lá em cima Porque em todo lugar Cássio Você Bom Cássio Você deve saber isso melhor do que eu Quando vem de cima pra baixo É uma coisa Quando vai de baixo pra cima Não existe É Porque se foi de baixo pra cima Para em alguma gaveta Se tiver dois andares A chance é maior Se tiver dezenove Não vai chegar nunca lá Porque alguém A não ser que Aí entramos numa outra história De fatos Que a gente Fica sabendo Por comentários Que às vezes Existe alguma Digamos Uma mediação E dentro dessa mediação Existem alguns segmentos Em que De alguma forma Você E vai depender muito Do montante Depende muito do montante Quando o valor assim É muito grande Tem que chegar no homem direto Tem que chegar no homem direto Mais uma coisa Que embaça muito aqui Cássio Isso Em qualquer camada É a falta de objetividade Da resposta Porque assim Em muitos casos Cássio Principalmente no automobilismo Mas também em outros segmentos Que estão se profissionalizando As pessoas ainda não tem Um real Não digo todas Claro que está melhorando muito Imagina 20 anos atrás O horror que é Hoje algumas pessoas Não tem A real importância Do não As pessoas não entendem Como funciona o não O não Tem o mesmo peso Do sim Só que o não Envolve uma série De Medos Restrições O cara vai ficar chateado O cara vai se aboecer E o que acontece Ele te prejudica mais Porque o cara começa A te embaçar Então se você tinha Mais quatro Para ir Enquanto você não tomar O não do um Você deixa outros três Esperando Olha Não Veja bem Já lemos A ideia maravilhosa O nosso vice-diretor Que é o que assina Ele está na Finlândia Depois ele passa Por Moscou Mês que vem Até dia quatro Ele está aqui No dia quatro Veja bem Ele atrasou o voo E você passou três meses Até você chegar No que ele já sabia No terceiro dia Quando ele encontrou O presidente E o diretor financeiro Aqui ó Tem vintola aqui Para esse cara de patrocínio Pode ser? Não, esse ano Não tem mais verba Se ele liga para você E fala Meu, esse ano morreu Você já corre Nas outras três Aí você ficou esperando Seis meses Não Veja bem Olha Está fechadíssimo Para o ano que vem Está apalavrado Está tudo certo Esse ano não dá Você corre Infelizmente Faz uma semana Assinamos com quatro pilotos E você? É E você, Cassião? Então Seria muito importante Que as empresas Que, enfim Tivesse a realidade Conhecesse um pouquinho mais A importância do não Olha E aí Você está bom? Tudo bem? Escuta Eu estou com um projeto aqui 250 palpôs no todo De estoque Pode ser? Olha Nós estamos sem verba Esse ano não vai dar Deixa quieto Você já não perdeu tempo Você já pula para outro Não, não, não Manda, manda Aí você manda Aí Tá Manda Eu dou uma lida Me liga amanhã Aí você liga Olha Ele saiu Você tem reunião Só volta à noite Olha Ele não volta essa semana Porque ele viajou Para Porto Alegre E aí Duas semanas Para achar o cara Rapaz Que correria Olha Não deu para ver O seu negócio ainda Eu estou levando para o homem A semana que vem Nessa brincadeira Vai dois meses Quando chega na mão do homem O homem vai viajar Quando o homem volta Ele não pode assinar sozinho Precisa esperar o diretor financeiro Que também se o marketing Botar o visto Não tem conversa Passou seis meses Você perdeu as outras chances Então é assim Dá, dá Não dá, não dá É do jogo Dá ou não dá Pode ou não pode Não pode Você corre em outro Aí quando você chega no outro O outro já fez o patrocínio E você dançou Então essa coisa é complicada Não é fácil Mas os pilotos Principalmente Você vê o Bruno Porque as tratativas São grandes Já tem o escritório Por trás Existem outros segmentos Em que é um approach Diferente Do você sair Com o paletó De patrocínio E lá bateu Então conheceu O assessor Do diretor De Do Não O assessor Do assistente De marketing Que vai Marcar um café Para você conhecer O assistente De marketing Que depois Vai falar Com o diretor Olha o caminho Que você já está Perdendo Aí já voou o mês E com isso Você fica sem patrocínio Quando você já tem nome Tem um escritório Trabalhando para você É diferente E com o nome Então é mais fácil Você já liga direto É diferente A secretária O senhor presidente O Bruno Senna Está na linha Hein? É diferente É isso aí Né? Tem um outro peso Do Pascoal das Neves É isso aí Quem? Não, já nem passa Imagina Já nem chega No telefone da secretária O caminho é longo Cássio E não é fácil Abração para você Bom Vamos agora Para o e-mail Do Paulo de Tarso Grande Paulo de Tarso Grande Paulo de Tarso Diz o seguinte Grande Edgar Como no Loucos Você falou Em avião do Roger Vou te contar Um episódio engraçado Para nós mortais E falei No avião Né Paulo? No avião Nossa senhora Estávamos na Pensilvânia Onde o Tarso Estava testando As evoluções do Penske Como estava nevando No circuito O Roger me convidou Para ver seu novo avião Legal Vamos lá Chegamos no pequeno aeroporto E ele me mostrou O seu novo Gulfstream Uau Lindo Perfeito Interior Melhor na forma De executivo Poucas poltronas E muito conforto Show 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 Isso naquela época Quem já era Gulfstream Naquela época Aí o mortal aqui Fez uma pergunta Que não deveria ser feita Roger Como esse jato Vai descer em pistas Pequenas De cidades pequenas Que tem no calendário Da Indy Ele me respondeu Suscitamente Tenho mais sete Ave Maria Desde teco teco Até um sete 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 Ele diz assim Para não continuar Com conversas Significantes Calei-me Boa 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 Paulão Saiu pela Gostei Paulão Chegou junto Exatamente Computador É isso aí É isso aí Porém fui investigar Então durante os testes Vi o comandante dele No Dele do avião Evidentemente Aí perguntei Onde o Roger Vai descer esse avião Nas pistas pequenas O cara simplesmente afirmou Nós dispomos De sete aviões Para ele Exclusivamente E uma tripulação Itinerante De doze pessoas Portanto Para onde ele for Adequamos o equipamento Desculpe a nossa Desculpe a nossa Desculpe a nossa Ser rico é uma coisa Agora ser rico nos Estados Unidos É brincadeira Brincadeira Não, não, não Você notou? Olha Você vê Só de tripulantes São doze Itinerantes E não ganha um pouco Ganha pouco aqui Aqui o comandante Ganha uma merreca Lá ganha muito bem Doze É disposição Uau Liga para o cara Imediatamente O seu Roger Vai precisar do avião Às três horas da tarde Aquecido Abastecido Tudo prontinho Liga para a tripulação Mais próxima E um abraço Vai querer o seguinte Cardápio? É não Já sabe Nossa Aí já tem Uma Personal Assistant Que já liga Ao senhor Roger Nas terças-feiras Ele costuma comer Peixe Ao Grand Montréal O Junior Ser rico É uma coisa Ser rico Nos Estados Unidos É outra coisa Completamente Não é não Léo Machado? É uma coisa É uma coisa É uma coisa